Fala galera, eu sou Guilherme Costa e hoje vou ensinar a vocês 5 frases melódicas marcantes de 5 guitarristas famosos. Todos nós quando vamos estudar alguma banda em específico, algum guitarrista que gostamos muito, sempre podemos reparar que esses guitarristas utilizam sempre uma pequena frase que se repete em vários solos diferentes, sendo às vezes com uma terminação diferente, sendo com um início diferente, mas a ideia está sempre lá. Então, escolhi 5 guitarristas para ensinar as frases melódicas hoje. Eles são Angus Young, Slash, Tony Iommi, Kirk Hammett e Jimmy Page. Como será o procedimento do vídeo? Eu tocarei uma frase que este guitarrista faz e logo em seguida eu vou fazê-la um pouco mais lenta e na descrição do vídeo vocês podem ver também aonde essas ideias são encontradas. Eu também diria um pouco sobre essa frase, em que escala é encontrada e outras coisas mais. Então é isso aí, espero que todos gostem. Vamos ao primeiro guitarrista, Angus Young. Agora lento. Esta frase de Angus Young está em escala pentatônica menor. Neste caso aqui eu toquei em Mi menor. Mas nós também podemos utilizar em outros tons, como Lá menor, Dó menor, Sol menor, se caso também quisermos utilizar essa ideia como influência para criarmos nosso solo ou talvez até improvisarmos. Vamos ao próximo. Agora lento. Essa ideia de Kirk Hammett está situada também em escala pentatônica menor. Aqui eu utilizei no tom de Mi menor e esta ideia vai ser um padrão em que faremos da seguinte forma. Avançaremos duas notas, voltaremos uma, avançaremos mais duas e faremos dessa forma até chegar na última nota da escala. Vamos ao próximo. Agora lento. Essa ideia de Jimmy Page está situada também na escala pentatônica menor e podemos também utilizar em outros tons, além de Lá menor, que é o tom que eu estou utilizando neste momento. O próprio guitarrista Jimmy Page utiliza muito esta frase aqui em vários clássicos do Led Zeppelin, que podemos vê-lo no tom de Dó menor, de Sol menor, de Mi menor e vários outros. Vamos ao próximo. Agora lento. Este solo está situado em escala menor natural, estou utilizando o tom de Lá menor, e o Slash utiliza isso em vários tons diferentes em várias músicas, usando Dó menor, Mi menor, entre outros. Vamos ao próximo. Agora lento. Essa ideia de Tony Iommi está situada também na escala pentatônica menor. Este tom que eu estou utilizando é o tom de Dó sustenido menor, e é um tom muito utilizado pelo Tony Iommi nos clássicos do Black Sabbath. Então, assim como os outros guitarristas que nós estávamos falando, vocês também podem utilizar essa mesma ideia como um improviso, uma composição própria, e utilizar esta frase de Tony Iommi como uma influência. E é isso aí galera, espero que todos tenham gostado. Curtam minha página no Facebook, me sigam também no Instagram. Comentem aqui se tiver algum guitarrista que vocês gostariam de ver nas próximas videoaulas. E é isso aí, gostaria de agradecer ao Guitar Shred por mais uma oportunidade. E é isso aí, valeu! 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 O que é isso?